O deputado Fraga e pedindo já a tolerância para a deputada Raquel. Deputado Fraga, 30 segundos para você fazer a intervenção. Era só para anunciar que nós estamos tendo no Nereu Ramos a presença de várias entidades, associações de policiais militares e bombeiros militares do Brasil inteiro. O plenário do Nereu Ramos está lotado, tivemos que colocar outras salas, e isso, seu presidente, por causa dessa maldade que querem fazer com os policiais e bombeiros do país inteiro, que é exatamente o PL 257. Você não pode ficar dois anos sem promoção, você não pode aumentar a contribuição, ficar dois anos sem nenhum tipo de contratação, isso é uma vergonha. Eu sou favorável à renegociação da dívida dos Estados. Mas incluir os servidores públicos nesse balaio, nós estamos contra, e eu queria parabenizar a todos que compareceram a esse evento. Muito obrigado.